Não, é povo, povo macho, povo feio mesmo. É mesmo, você é bem, realmente é povo. Aqui mesmo, aqui no Brasil, tipo, tem o gato, falta a gata. Você é o gato? Sou o gato. Tô andando de quatro e bebe leite? Não, bebe leite não, mas... Ué, tu é gato? Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, rapaziadinha. Vamos que vamos, chegamos aqui, mano. Aqui tem de tudo, mano, é um parque, tem um parque que tem vários bagulhos maneiros, tá ligado? Tem o parque de dinossauros, tá vendo lá atrás? E aqui tem o bar, é o bar de gelo, rapaziada. E nós vamos gravar como é que é lá dentro, bar de gelo, pra vocês verem como é que funciona. Pega a visão no vídeo. Aqui, ó, vários bonecão maneiro, ó, da Marvel, tá ligado? Top de linha. Tem o Thor também ali, tem o Thanos, tem o Pantera Negra aqui que tá falando com vocês. Tem a Mulher Maravilha, que é a Mulher Maravilha. Aqui, o que você quer? Já pensando, calma aí, olha aqui. Aquela Capitã Marvel. Capitã Marvel e Mulher Maravilha. Ó, tem tudo aqui, rapaziada. E esse aqui é quem? Esse aqui é quem? Pequeno homem. Não, é aquele pequenininho que fica pequeno, homem formelho. É você mesmo. E você, tá mais pra quem? É, meu Deus. Homem-Aranha, rapaziada. Então, tamo com os Vingadores completos. Então, fica no vídeo aí, não sai do vídeo, não. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, dá o gostei. E também tem os maduros lá fora. Vou lá mostrar pra vocês também, mano. Tem um dinossauro enorme ali. E o Bobo B, mano, dos Transformers. Tem um bar só de moto braba, tipo, só uma tão maneira. Highland Davidson, várias motos de colecionador. Que, mano, você não vai encontrar em nenhum lugar. Então, hoje o vídeo vai ser muito legal. E vamos que vamos. O Anão, faça a visão. Você é quem é dos Vingadores? Eu sou o Homem de Ferro. Homem de Ferro? É. Dá pra ver com piadinha. É o da armadura pequena? Eu não sou nada de armadura, não. Qual é, Anão? Nada disso, não. Rapaziada, pega a visão no dinossauro bradoque. Chega a dar medo, que o bicho mexe até a boca, mano. Vou mostrar pra vocês. Tamo em Forre do Iguaçu. Eu esqueci de falar, né, mano? Que é Forre do Iguaçu, que mexe a mãozinha. O bagulho é muito grande, rapaziada. Deve ter uns sete metros, mano. Aí o bicho fica movendo a boca. Movendo os braços. Movendo tudo, rapaz. Bravo. Tem também o... Bobo... Bobo... Acho que é esse o nome dele, né, mano? Depois eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, valeu? Se alguém de vocês quiser visitar. Tem até uma equipe de turismo que é que trouxe a gente aqui. É MMC, se eu não me engano. Se eu errar o nome, eu vou deixar escrito aqui, me perdoe. Eu também tomei bêbado de ontem ainda. E essa empresa de turismo, mano, traz geral pra esses passeios, tá ligado? Com preço muito bom. Olha o tamanho do bicho, cara. Tem uns 20... Sei lá, mano. 20 não. 20 é muito. Uns 8... E fala! Viu? Ele tá falando, porque estamos esperando. Ah, mas vou até sair de perto. Vai que esse bicho dá uma porrada em mim aí. Não voou nada? Aí. Eu amo o Forre do Iguaçu. Muito top, tá, mano? Tem uns carros ali também sinistros. Vamos lá dar uma olhada ao tamanho do carro ali, mano. E vocês conseguem ver. Pega a visão. Esse dinossauro dá medo, pai. Tu viu o barulho que ele fez? Ó. Cara, o dinossauro tem até a culpa, assim. Olha que o dinossauro tem cu, mano. Olha aqui. Caralho, tem o cu do dinossauro. Os caras fazem com tanto detalhe, pai. Ele quer até o cu, ele que bota. Não dá nem pra andar com um desse aqui lá no Rio de Janeiro, mano. O nego vai achar que é caveirão, vai meter bala. Vai se romper. O tamanho do carro, mano. Olha o tamanho do bicho. Esse aqui dá pra meter de qualquer posição com o moleque dentro, assim. Carro normal só dá pra meter em algumas posições, né? Nesse aqui. Mas nesse aqui tu, porra, tu mete... Você só mete na rua, mano. É, tu tem estresse, filho. O tamanho do bicho. Aqui dá pra fazer a suruba com 10 pessoas aí dentro. Parou aqui, ó. Dá roda, pai. Dá roda, mano. Rapazinho, vamos lá ver outras coisas agora. Fica no vídeo aí, não sai do vídeo não aí. Lembrando, quem não se inscreveu no canal faz o quê? Se inscreve, dá o likezinho, tá? Gostei, gostei, gostei. Ah, vambora, porra. Pra começar o passeio, tipo, esse é de quê, pai? Uma verdinha, rapaz. Cerveja, né, cara? Uma verdinha, pô. Até sem cerveja não funciona no passeio. Se não tiver a Heineken, mano, vai uma brama mesmo. É, brama. Só precisa... E taipava. Taipava, escola, só precisa só fazer o paladar da Valeu. O paladar só pra padecer, né, pai? Pra padecer, mano. Meu amor, tem Heineken aí? Tem. Quanto é que tá a Heineken? Quanto é que tá a Heineken? Hã? Quatro e médio, quatorze. Quatorze? Vamos querer duas. Ah, já vamos começar, então. O bicho vai começar a pegar? Ei, Negão, paga essa palminha aí depois doido dele também. Vou pagar, vou pagar. Se o Saio tá me devendo já o quê? Uns trezentos? Não, mano, a gente já tá na faixa dos quinhentos já, mano. Mas a gente é amigo, a gente é parceiro. Vou mandar o ajeito, eu tô te pegando, irmão. Não, mas a gente não é irmão, uma atualização do que a gente era irmão. A gente é irmão, tá? Ah, então, então já era. Então, a gente... Ué, essa Heineken tá forte, hein? Essa é da original. Tem uma que os caras vêm de lá pra efetar de Itapava, parceiro. Calma. Vai, mãe. Bola, bola. Degustador, vai. Degustador. Isso. Ah, pai. Essa aqui tá... Vamos que vamos. Já pegamos aqui. O nome da amizade da gente, pai. Vambora, papai. Esqueça tudo. E, rapaziada, a gente tem que ressaltar aqui também, ó, que o pessoal... Não só o pessoal da transporte, fala minha gostosa. Deixa eu dar uma lambida nos seus seios. Saliente, sensual. Vai, deixa. Deixa, deixa. Calma, deixa. A gente tem que ressaltar que a transportadora, muito boa, entendeu? Trata a gente bemzão. E também, o local também, trata a gente direitinho, atendimento é top de linha. O cameraman é bonitão aqui. As mulheres confundiram ele e saíram com o Clark Kent. Achavam que era o bagulho do homem de ferro. Bateram foto comigo pensando que era o Clark Kent. Que é Clark Kent. Aí eu tirei o óculos aqui e fui... Tchum. Tinha mais foto, agora estamos entrando no parque. Depois vamos almoçar, mas primeiro eu quero andar no parque. Depois eu almoço. Ah, não? Vai pular no pula-pula? Não, não. Vai, tu pula no pula-pula, não. Pula no pula-pula? Bora, não. Pula-pula, pô. Idade permitida até oito anos. Mas tu tem tamanho de criança, pô. Mas a idade não. Não, calma aí, não. Se você quer passeio, você quer comer? Eu quero passeio primeiro, depois comer. Não, vamos comer. Não, calma aí. Gente, vamos de onça aqui. Com licença, com licença, com licença. Eu tenho um menino aqui maior de idade, mas com tamanho de criança. Ele pode pular no pula-pula? É só até oito anos, tá? Mas olha o tamanho do menino. Ele tem idade de... Ele tem tamanho de três. Não, não pode, não pode. Olha o tamanho do menino. Seis anos ele, pô, qual foi? Olha aqui a carinha dele. Esse é neném ainda. Nenenzinho de barba. Nenenzinho barbudo. Ah, não. Eu queria te levar pra pular no pula-pula. Eu vou, imagina. Vai, 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 vai. Conheça o T-Rex, o T-Rex, o T-Rex, o brabo, o predador de antigamente, parceiro. Ninguém peitava esse cara aqui, não, parceiro. Ó, quatro metros de altura, cheio de dente afiado, oito toneladas. Tu conseguia mano a mano com o T-Rex? Mano a mano com o T-Rex? Quatro metros de altura. Gente, um bagulho desse aí, mano, hoje tá doido. Não dá não, né? Dá nem pra correr, meu irmão. Mano, acho que ele também não me pegava no pique, não, mano. Não pegava no pique, não? Ai, migão, ele falou que o T-Rex não pegava ele no pique, não. Não pegava não, mano. Olha só. Quanto corria um T-Rex? Provavelmente ia bater uns 50, 60 por hora ali. 60 por hora, e aí, pai? Batei 120 por minuto. Tu não bate nem de moto que tu tem medo, que tu não acelera. Imagina correndo. Para de história, rapaz. Eu não vou dizer aqui onde eu acelero, porque senão vai dar merda, mano. Tá ligado? Então, bora parar com esses assuntos, irmão. Não dá pra tu não, seu tamanho do bicho, ó. Olha o dente dele, rapaz. Se pegar, já era. Qual que era? Uma Tirana Rex. Tirana Rex? Tinha feminina também, né? Não, não tinha nada. E qual é o nome? É Tirana Saurana da espécie. Entendi. Então, continua tirando a Saurana. Só fica a fêmea no final. Um exemplo, lá em Chicago tem a Sul. Sui. Minha imaginação foi fértil agora. Aqui tem tipo gato e gata. Já no T-Rex, não. É um nome. É polvo e polvo. Entendi, entendi. Aqui assim tem? Não, não tem polvo não. Não, é polvo macho, polvo fêmea. É mesmo? Saberamente é polvo. Aqui mesmo, aqui no Brasil, tipo, tem o gato, falta a gata. Você é o gato? Sou o gato. Então, andar de quarto e bebe leite? Não, bebe leite não. Mas é gato? Que papo é esse, meu parceiro? Você fica com essa brincadeira. Você fica com essa brincadeira. Depois que eu começo, você vai dizer, mas é rei. Vem cá, meu gatinho. Vem cá. Vem balançando o rabinho. Deixa eu passar um eiro. E aí, Mulher Maravilha? E aí? Tá gostando do passeio? Tô, velho. Só tô com fome, mano. Tá com fome? Tô com fome. E o suquinho? Você vai pagar um lanche pra sua Mulher Maravilha? Vamos comer, vamos comer. Não, é só comer, pô. Depois o Toguro paga, pô. Né, Wax? Não, não. Não tem mais negócio. E aí? Não tem mais negócio. Fala tu. Como é que tá gostando aí? Rapaz, tô vendo os dinossauros aqui. Eu nunca vi um dinossauro tão de perto, ó. Ó, você saber que ele corre 60 km por hora? Então eu tô fudido, mano. Se eu um dia fugir de um... Ia dizer cavalo. De um dinossauro, mano. Já era, rapaz. Tô fudido. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Vai morrer. Primeiro as três metros pra eu acabar o canhado. Vai morrer. Ô, Barbie. E aí? Oi. Tá gostando do passeio? Tô adorando. Tu sabia que um T-Rex corre 60 km por hora? A gente tinha um T-Rex. Tu sabia que ele não tinha peru? Que o peru dele fica pra dentro? Não, não tinha peru. Sério, pô. Eu já sei tudo. Eu perguntei pro cara. E não tem peru. O peru fica pra dentro. E na hora de transar, o Lulu saia de vim dele. E entrava na fêmea. E ele era adotado ainda. E a gente vai ver isso agora? O quê? Pra ver o peru dele agora? Não, o peru dele não tem mais, não tem mais Lulu, não. Virou tudo o outro, não tem mais. Tá, entendeu? Sinistro. E aí, Anão? Se um tinha lançado com o Lulu pra fora, correr-se atrás de tu. Então, rapaziada, fazer aquele loucinho aqui, né, mano? Pra poder andar esse parque todo, quem fala que o parque é grande, ainda tem o open bar de cerveja dentro do bar de gelo, que é ali na frente. Então, deixa eu comer aqui e logo, logo a gente prossegue com o vídeo, hein? Fica aí. Rapaz, você é anão, mas você não é criança não, rapaz. Sai daí, rapaz. Preguiça tirar o tenente pra pular aqui. Dá um pulinho lá, não. E esse cara que tá bem aqui, ó. Ele trabalha aqui, ó. Foda-se. Foda-se. Olha, os caras todos aqui da empresa, pô. Dá um pulo, dá um pulo. Só um? Dá um pulo, dá um pulo. Só um pulo, só um pulo só. Aí, qualquer coisa, a gente não sabia. Qualquer coisa, a gente não sabia, não sabia não. Deu, enquanto quer ir lá, os caras, não vai servir aí, né? A gente fala que perguntou pro outro maluco que foi pra lá e deixou. E o tênis? Só dá um pulo só, pô. Tira o tênis ou você pode ir tênis? Um pulo de tênis mesmo, se foda. Aí, essa carne, opa, criança é grátis. Deixa eu dar o trago aí, legal. Criança é grátis. Não tem vergonha aqui, pode, gente, ó. Olha que parada é essa aí. Tem uma vergonha na cara, rapaz. Tu tem idade difícil, não? Pula pra mim, eu não pula. No bar de gelo tem o quê? Cara, são 30 toneladas de gelo, 150 esculturas, open bar a menos 15 graus. Ouviu? Ouviu? Tem o quê? O último? Open bar a menos 15 graus. Ai, que tudo! Ela não acreditou, aí, viu? Tá confirmado, open bar a menos 15 graus. Quero ver quem vai aguentar ficar lá dentro. Eu? Por beber cerveja, papo, é que eu congelo lá com o latão na mão. Quer na frente? Vai, vai. A imagem do vídeo fica até melhor. Não, a gente tem cavaleiro, primeiras damas. Aí, ó. Depois do filme Mário Bros, agora é o Mário Brocha. Vai, moleque. Mário Brocha. Carneiro. Todo mundo abaixa a cama. Calma aí. O bom de ser anão é que tem infância pra sempre. Rapaz, ar, o bocão do dinossauro, sinistro. É. O bicho bela, meu. Olha aqui. Vamos todos juntos. É a bandinha, velho. Bandinha do... De noção. Eu sou do meio. Eu sou do meio. Sabe que o do meio é menina, né? Eu sou do meio, mesmo assim. Tá certo. Também vocês se assumem. O bicho se move, mexe até o zóio. Pega nele, pega nele, pega. E a mesma sensação... Ah, eu quero tirar o da boca. Não sai fogo, não? Da boca. É o que, menina? Fogo da bola ou o olho dele, ó? Por que tu quer que saia fogo da boca, amigo? É um dinossauro, menina. Não é um dragão, não. E não é a mesma coisa, não? Não. Ela achou que saia fogo da boca do dinossauro, tá certo. Aí, ó. O dinossauro da dedadinha, ó. A mãozinha dele mexendo. Mexe. Aí, maneiro, mas... O cara faz um negócio, né? Tá mal. Ele mexe, ele mexe mexendo, ó. Eu achei que ele ia baixar a cabeça. Esse é o paqui... 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 Isso é maneiro. Paqui... 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 De metrodon. Não, é um dinossauro. Ué? O que que é ele, então? Ele é um sinapsid. Tipo que é um largato? Não. Ele é antes dos dinossauros. Então ele é mais antigo que dinossauro? Nem mais antigo. É mesmo? Centenas de milhões de anos mais antigo. Caralho, que maneiro. Mas ele era brabo? Matava também? Ou era mais... Olha o dentinho. É, o dentinho era piada, né? Aquele que mata todo mundo no filme, não tem? Todos eles. É o Tirek. Não, mas aquele lá mata... O Tirek é o mais brabo. O Tirek é o mais forte, não é? Não, ele deve ter. O Tirek é um dos maiores. Não, é o... Ele é um dos maiores... É... Por questão da mordida e por aí vai. Porque pra pegar o Tirek era difícil, não. Então... Era só em bando. Não necessariamente. Porque um animal grande desse precisa de muita comida. Então pra ele morrer de fome é muito rápido. Muito rápido. Mas se ele mata um bichão desse aqui, ó... É medo de comida pra ele. O Tirek não comia esses aí. Não? Por quê? Não. Porque é muito grande. É muito grosso, muito pesado. Ah, entendi. Não dá pra arrastar, né? Ele ia pegar coisas pequenas, tipo aquele ali. Tá conseguindo botar na caverna e tal. Não, né? Arrastar. Como que você vai... Não arrasta, né? Toneladas. É desse tamanho, a perna do cara dessa grossura. É, não tem como. É tipo... Posso conversar com ele agora? Esse ali parece contigo, rapaz. Posso conversar com ele agora? Olha ali, tua cara. Posso conversar com ele agora um pouquinho? É o cabelo... Pode, pode? Mas, rapaz, esse aqui é o... Ceratossauro. Tá meio a braba esse aqui, hein? Esse aqui também parece... Ih, o carro dos Freeston. Então, rapaz, vamos dar brincadeira agora. Aquela brincadeira que carioca conhece. Já atirou alguma vez? Eu não posso falar, né? Eu não posso. Aquele pra mim já atirou alguma vez? Eu vou... Eu vou dar o tempo aqui e vai começar. Você tem que acertar todos os altos. Pega o pai, pega o pai. Pega o pai, hein? Cadê o gravista? Tá maluco, rapaz. Aqui é carioca, hein? Pega o pai. Pega o pai. E aí Pega o pai. Pega o pai. Pega o pai.